Acho que pode ter acabado o jogo, hein? É mei... 7-0! Sem ganhar nenhum jogo! 7-0! Mano, mano, que dia! Que dia, meus amigos! Que dia, meus amigos e minhas amigas! Que dia! Gente maravilhosa do meu coração! Vocês acabaram de testemunhar O dia mais incrível do Diário Planinauta Da live do Diário Planinauta Vocês são testemunhas vivas! Testemunhas vivas! A gente acaba de fazer 7-0! O primeiro 7-0! Sem ganhar nenhuma partida! Não ganhamos nenhuma partida! Acabou! Acabou! 7-0, galera! 7-0! Esse dia é incrível! Incrível! Apagamento de A-Shock Eu não quero, né, queridão? Não me ajuda! Me ajuda! Apagamento de A-Shock não, né? Vamos lá! É... Aquele negócio que dá... Destrói todas as criaturas Do W Pode ser a Clots Pra gente fechar nosso deck da Clotilde Vamos lá! Wild Card rara Clotilde, mano! Não acredito! Clotilde, aí sim! Aí sim, Arena! Aí sim! Esse é o Arena que eu gosto! Esse é o Arena que eu amo! Vamos, Arena! Ajuda nós! No teu buraquinho! Hoje é o melhor dia da minha vida 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 Hoje é... Hoje é o melhor dia... Sua vez Não vou ficar pistola! Ah, claro, né? O problema é comigo Obviamente o problema é comigo Não vou ficar pistola Eu não vou Eu não vou ficar pistola Qual é o p... Que p*** é essa, mano? Ah, não! What? What the f... Ah, não! Eu dei alt F4 no OBS! Ah, não! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Errou! A câmera estava pro teto Muito obrigado, Tunin Seja muito bem-vindo pra mais um... Clipando Mano Misplay, misplay, desculpa Muito obrigado, Tunin Meu lindo Maravilhoso Seja muito bem-vindo a mais um mês aí Como o sub do canal Cara Mis... Eu consigo dar misplay na câmera, mano É impossível, na moral Impossível, impossível Isso é o game 2, cara É por isso que eu... É por isso É por isso que eu não saio da p*** do Prata Porque eu sou um imbecil Que gosta de jogar com a p*** do deck Que cada game Cada match Cada match É duas horas Duas horas Eu estou jogando esse match desde as 10 e meia 10 e meia da manhã 10 e 40 Eu estou jogando essa p*** da partida Eu entrei num buraco da Alice E estou no País das Maravilhas Só que em vez de ser no País das Maravilhas É o contrário É o inferno da Alice Das Maravilhas Olha... Olha esse... Esse bunda mole Como é que está Nem o Yoda está aguentando Nem o Yoda Bom dia, Brito Como que está essa live maravilhosa Pelo que você está motivado Cheio de energia Não vai se atrasar hoje, né? Eu estou é p*** pra c*** Com esse jogo de b*** Cara, eu não estou acreditando Que eu vou vencer essa partida De verdade De verdade Não faz sentido Não faz sentido algum esse jogo Olha esse jogo, mano Olha esse jogo Como esse jogo Como esse jogo Esse jogo não faz sentido algum 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 Mano Play Play Sete 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 vitórias, mano Que que é isso? Que que é isso? Sexta-feira F***ing treze É tetra É tetra Mano É a segunda 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 run De sete vitórias De sete vitórias Que eu faço De UG Declarei aqui, irmão UG É o melhor arquétipo Caralho Estou passando mal Estou passando mal Olha o tum-tum Olha o tum-tum aqui Caralho Irmão Na moral Eu preciso entrar Numa academia, velho Não dá não, mano Não dá não, mano Ah, como é que fala o nome? Nossa, velho Estou Estou passando mal Meu Deus do céu Sedentarismo aqui E olha que eu nem fumo, hein Se eu fumar, assim, então, irmão Fuma não, pô Cigarro da Câncer Pra quem tá chegando e não tá entendendo nada Gente, o que acontece? Sexta-feira aqui no canal É dia de The Witcher The Witcher O que é The Witcher? The Witcher é um jogo muito legal De aventura Estou passando mal de calor Me dá essa bolinha aqui Me dá essa bolinha Ah, me dá essa bolinha Não quero bolinha não É brincadeira Não quero não É... The Witcher é um jogo de aventura Que a gente joga toda sexta-feira Aqui no canal É... Só que o que acontece? Ah, o draft ranqueado Vai acabar em 1h34 Eu não sei até quanto Que dura as partidas Então o que eu pensei? Ontem a gente terminou O draft 2-2 Ou seja, tava com duas vitórias E duas derrotas Aí eu falei, pô Do jeito que a arena tá me zicando Eu vou entrar hoje de manhã Vou fazer o... Vou jogar a última do draft Vou perder E aí eu já resgato logo Minha premiação E vou pro The Witcher Beleza? Beleza Aí entrei Aí 2-2 Joguei a primeira Ganhei Pô, show de bola 3-2 Joguei a segunda Eu ziquei O cara zicou Mais do que eu Ganhei de novo Vamos jogar a terceira Ganhei novamente Joguei a quarta Ganhei Joguei a quinta Ganhei, mano 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 Então vamos lá Vamos sair desse jogo Sair desse jogo Maravilhoso Hoje a gente não fala mal do arena Hoje o arena é o melhor jogo do mundo Eu amo MTG Arena Pode clipar, ó Eu amo MTG Arena Melhor jogo do mundo Olá Bom dia O meu nome é Sigmund Amenor Mas vocês podem me chamar de Doutor Amenor Tiago, você tem um problema muito grave, Tiago Você pensa que Só porque você acabou de perder para um deck Que você não queria ter perdido Isso quer dizer que o deck era ruim Não, Tiago Pelo contrário A psicologia na sua cabeça Ela está tentando te convencer De que a culpa da partida de ter perdido Não foi sua Mas Se tem alguém jogando com o deck Isso quer dizer que o deck existe Se o deck te ganhou Isso quer dizer que o deck é bom, Tiago Então Eu estou aqui para tentar te ajudar Desconstruir esse pensamento seu De revolta De Negatividade Você acabou de aprender Você não perdeu meia hora, Tiago Da sua vida Jogando Arena Não, você acabou de ganhar meia hora De aprendizado Meia hora de aprendizado Onde você poderia ter concedido na primeira partida E não ter perdido meia hora Meia hora de aprendizado Onde você percebeu que O Sultai Apesar de algumas pessoas terem falado para você Que é uma loucura Talvez não seja Talvez seja um deck interessante Até para você mesmo montar Porque você gosta das cores Sultais Não é? Eu sei que gosta Eu sei que gosta Você não quer jogar com Uro? Você não quer jogar com Hidra? Eu sei que quer Você não quer jogar com uma missa? Eu sei que quer Então, Tiago Por favor, Tiago Não faça isso Os seus seguidores maravilhosos Seus seguidores maravilhosos Eles aqui Eles querem ver você ganhando Eles querem ver você Fazendo jogadas inteligentes É mentira! Eu sei que é difícil para você, Tiago Mas Se você tiver calma Se você tiver Concentração e foco Você consegue É para isso que eu estou aqui Para te ajudar E Vocês aí que estão Assistindo essa live maravilhosa Do Tiago Eu Doutor Ameno Sigmund Ameno Quero dizer a todos vocês Que vocês podem também Conseguir jogar com Concentração E foco Ok? Eu vou ficando por aqui Vou chamar o Vou deixar o Tiago voltar Tá? E da próxima vez Não incentivem ele a pistolar Por favor Por favor Não incentivem ele a pistolar Estou tentando trabalhar A mente Dessa criatura Desse rascunho De pessoa Estou tentando trabalhar A mente dele Para que ele não Pistole mais Para que ele tenha Equilíbrio emocional E inteligência Jogando jogos Na internet E vocês ficam aí Ficam aí fazendo com que ele Queira passar raiva Para agradar vocês Por favor Me ajudem Não façam isso Ok? Até a próxima Fica aqui o ensinamento Doutor Sigmund Amém Adeus E aí I don't really, I don't really, I don't really